Fala gente, beleza? Tudo certo com vocês? E aí gente, o vídeo de hoje hoje é o último dia do ano aí, domingo Finalizando o ano aí de 23, né? Começar um ano novo A partir de amanhã, né? E já começando a desejar pra vocês é um feliz ano novo pra vocês aí Feliz Natal aí, atrasado aí Feliz ano novo aí que Que vem um ano bem abençoado pra nós todos que Seja um ano melhor que o 23, né? O 23 foi meio complicado, mas Com fé aí, vamos ter fé aí que vai melhorar aí pra nós E que dê tudo certo aí pra todos nós aí, beleza? Aqui tá as nuvilinhas, gente Só tá mostrando aqui pra vocês Aqui tá as nossas nuvilinhas que a gente tá fazendo a recria, gente Tá bonita, gente, tá desenvolvendo bem A gente fez a pesagem faz uns dias já Já faz uns 15 dias E ela tá ganhando Pouquinha coisa a menos, 300 gramas por dia, gente GMD Mas é o previsto mesmo pela formulação que foi feita Eu acho que agora, depois que a gente fez a pesagem Ela tá ganhando mais peso Olhando assim, aparentemente, no olho Que elas tão crescendo Essa é a formulação de proteinado, gente É pra crescimento Então é o que a gente esperava mesmo Bater o objetivo O GMD é baixo porque é crescimento, gente Crescimento Não era pra engorda Tá aqui, ó Agora nós vamos fazer o último trato da tarde Só tem mais a palha agora Ainda tem um pouquinho, né, gente E... Fazer o... O... O trato aqui da tarde Aí nós põe aqui nesses três últimos coxos, gente O proteinado E agora o proteinado já acabou Aí agora, né, põe tudo o silagem Põe o proteinado cedo Ele fica até umas três horas da tarde E ela já lampe tudo É 0,2% do peso vivo, gente Tá colocando de proteinado Aqui tá aberto de fora a fora Pra elas... Ter espaço Aqui tem 40 novilha Então... Tá tranquilo o espaço aqui, gente Aqui dentro cabe sem cabeça, né A gente abriu todas as porteiras Tá tudo aberto E... E essas novilhas aqui, gente A gente vai... Eu acredito que vai dar mais uns 10 dias Aí, que a 15 A silagem termina Aí nós vamos jogá-la no pasto Elas dão uma... Elas vai dar uma nove arroba e meia Um pouquinho mais Aí nós vamos soltar elas pro pasto E... Pra elas crescer mais ainda A gente só vai... A previsão nossa aqui é fechar elas Quando elas estiverem com umas 12 a 13 arrobas Pra gente ficar pouco tempo aqui dentro Põe umas duas arrobas em cima E vender na casa de umas 15 arrobas aí Na média, né Então a gente quer ver se a gente leva elas até umas... Umas 13 arrobas, 12 e meia, 13 No pasto Só pra chegar aqui e fazer a terminação E elas vai crescer bem, né Então... A gente vai, acho que, levar num sítio nosso lá Que a gente vai fazer o plantio de mandioca em maio E a gente vai ver se... Tenta segurar elas bastante lá Pra vir aqui só fazer a terminação, gente Beleza? Ó como é que ela sai Tá indo bem, gente A gente tá gostando A gente vai soltar no pasto Porque a gente... Pra quem não acompanha Deixa eu tá falando Pra quem não acompanha a gente A gente terminou de engordar umas nuvilhas Final do ano... 23 aí E sobrou silagem Aí pra gente não fechar o buraco do sila, silagem A gente catou essas nuvilhas aqui Que tava no pasto E... Jogamos aqui pra fazer uma recria nelas, gente Fazer uma recria Pra aproveitar até terminar aquela silagem Aquele buraco de... Buraco que tinha silagem Até terminar E aí a gente... A gente tava pensando em engordar algumas Mas a gente não vai fazer isso não A gente vai soltar tudo pro pasto de novo E elas não vão emagrecer de soltar no pasto Vai só continuar Porque a gente não tá apanhando ração boa, né Só o proteinado Então não tem esse problema de perder peso Na hora que soltar pro pasto Até o pasto Vai engordar Bem mais A previsão do pasto é que engorde perto de um quilo É... No pasto Porque o pasto é bem melhor do que essa silagem que tá aqui de capim, gente Mas a gente tá fazendo a recria aqui Então a gente vai soltar pro pasto Pra só fazer a terminação, gente É... É... Então o capim não produz no pasto Então o capim não produz no pasto E elas vão estar grandes Então a gente fecha e faz terminação O ano passado a gente já tocou direto Esse ano já mudamos de ideia Mudamos de ideia Vamos deixar... Deixar mais no pasto A gente comprou um milho, gente A gente tem guardado um milho Vai comprar um milho Vamos fazer a armazenagem dele Essa semana aí E... E deixar guardado A gente tem a silagem de milho Que a gente vai fazer ainda, né A gente tem silagem guardado Vai fazer silagem de milho De capim E deixar a comida guardada pro... Pro inverno E... Eu consegui o máximo que a gente conseguir De segurar elas no pasto, gente Pra... Fazer só mais a terminação Não vamos pôr em agado mais pequeno Porque é complicado, gente A gente é... Esse ano de 25... Do 24 aí Eu acho que ainda não vai dar muito bom O preço do gato Sei lá Não sabe nada, né Mas... É isso aí, gente Beleza, gente? Valeu!